Ainda que os montes Parecendo ter nada Não desanimes Não ergo o fim Pare de olhar Ao seu redor Deus é contigo É, é, é E na noite da prisão Desafinando o estar Para o canto da vitória Então entoa Creia no milagre E ele acontecerá Quando tudo falha É tempo de confiar Rale para o alto O socorro está lá Se você tiver fé O milagre virá Eu também Já fui assim Minha fé e esperança Não eram bastante Mas a palavra de Deus Encheu meu coração E aprendi a acreditar Que em Deus sonhos são reais Quem é no milagre Quem acontecerá Quando tudo falha É tempo de confiar Olhe para o alto O socorro está lá Se você tiver fé O milagre O milagre virá O milagre virá Sim acontecerá Quando tudo falha Quando tudo falha É tempo de confiar É tempo de confiar Olhe para o alto Para o alto O socorro está lá Se você tiver fé O milagre O milagre virá 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 O milagre virá